Há pessoas que se aproximam de nós e elas conseguem extrair o que a gente tem de pior. É direito seu dizer. Rezo por você, mas não quero a sua presença na minha vida. Quero o seu bem, quero o seu bem-estar, quero a sua felicidade, mas não quero mais abrir a porta da minha vida pra você entrar. Isso é questão de maturidade. Essa pessoa precisa só da sua oração, não da sua presença. Eu amo você, mas eu não vou aceitar esse lixo que você me joga. Quando você é capaz de fechar a porta para uma pessoa que te faz mal, você está favorecendo o seu crescimento espiritual, o seu amor próprio. Aí você fala, ah, mas Jesus mandou amar todo mundo. É, mas ele não mandou guardar os inimigos dentro de você. Mandou perdoar e ir embora. Corte-a da sua história. Não precisa odiá-la, não precisa desejar o mal, apenas feche a porta. Porque quando você ocupa o seu coração com uma pessoa que não te quer bem, você está impedindo de chegar quem realmente quer bem você. Ame-se. E se o outro amar também, é apenas um complemento para aquele primeiro amor que você já experimentou. Todo santo dia você acorda, olha no espelho e fala, que pessoa maravilhosa eu sou. E se for o outro amar também, é apenas um complemento para aquele primeiro amor que você já seasonsou.